O avião que vem em um estado do nosso programa de edição de vida, onde está a Academia da Coçaéia. A academia que é a sociedade de cidade de Bias Mães, ela se via no entorno do estado de São Paulo. Então se você percebeu alguma coisa sobre esse programa, você vai até o estudo da escaréia, da Academia da Coçaéia, de condições carentes, de condições carentes da Academia da Coçaéia e vocês vão poder dar uma perguntada acerca...